Charles Glass foi o primeiro cara que ele foi reconhecido e ele deu esse nome de consistência de contração muscular, tá? E os atletas iam fazer finalização com ele. E você pergunta por que que é fazer finalização? Porque quando você tá em finalização, você tem uma quantidade calórica menor. Isso quer dizer que o treino tem que ser mais eficiente. E um treino de consistência de contração muscular ele é muito mais eficiente do que aquele treino jogado que você tá jogando peso pra cima. Então é sentir a carga. E se você for levar isso ao pé da letra pega o que que a gente, cada um de nós tem a tendência, a intuição de fazer na musculação. Por exemplo, falam pra você 10 repetições de rosca direta. O que que você vai fazer? Se você cansar na sexta, você vai começar a jogar o peso e tentar contar até 10. Não é isso que é pra fazer. E é isso que é difícil de musculação. Ela é contra-intuitivo. Você tem que buscar o maior esforço possível. Então você tem que ir fazendo a repetição até o teu corpo não aguentar mais fazer. Então é isso que é buscar a falha. Não é contar a repetição. Você fala, ah, mas o Schwarzenegger ele roubava ele fazia a série roubada. Então ele completava as 10 e quando ele tinha um pouquinho mais de força, ele usava até o final. Até porque a técnica de treinamento que o Schwarzenegger utilizava que era derivada do Joe Eeder, era uma técnica que era de volume. Quantas sets ele fazia por segmento muscular? 50 sets. Isso é absurdo. 3 horas de treino. Exatamente. Quem que era o cara que antagonizava isso? Porque nessa época áurea do fisiculturismo você tinha duas escolas de treinamento. Você tinha Joe Eeder e tinha Arthur Jones. Exatamente. Com o HIIT, High Intensity Interval Training. E no HIIT, no High Intensity Training, perdão, o que que o Arthur Jones ele fazia? Ele fazia uma técnica de baixíssimo volume e intensidade lá em cima. E por que que ficou famosa? Porque na época, não lembro que universidade que ele foi, eu posso pegar esse dado pra você, mas ele juntou com um pesquisador e ele pegou um fisiculturista aposentado e fez esse cara treinar nessa técnica que é a altíssima intensidade. Então, peso alto e muito carga excêntrica. Então, pra quem não manja disso daí, carga excêntrica é o contra-movimento. Então, é o supino descendo, é o bíceps descendo, é a barra do dorsal subindo. Então, é um movimento contrário da direção do encurtamento do sarcômero. E aí, o que que ele conseguiu fazer? Cara, ele conseguiu fazer esse fisiculturista que já tava aposentado em 30 dias ganhar 28 quilos de massa muscular. E ele, que já tinha uma certa idade e por questões de saúde também, ele ganhou 8 quilos. Você já imaginou ganhar 8 quilos de massa em um mês? Pica coisa, né? Cara, é coisa pra caramba. Agora, depois do Arthur Jones fazer isso, houve leitura desse estilo de treino. Então, chegou lá o Mike Mentzer, o Brian Mentzer e os irmãos Mentzer e transformaram isso na escola do Heavy Duty. Mas qual que era o problema? O alto nível de lesão. Porque você tinha um nível de intensidade altíssimo. E o problema é assim, você fala, ah, é porque era a grande quantidade de peso que causava lesão. Quando a gente treina, pessoal, o nível de dor que a gente suporta, ele começa a aumentar progressivamente. Então, qual o grande problema dos caras que se machucavam? Não é porque eles estavam usando um peso descomunal, é porque eles não sentiam mais as lesões. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o próprio Dorian Yates, que foi um cara que foi 6x Mr. Olympia, cara, ele usava no bain pra treinar. E no bain, ele é um analgésico potentíssimo, é o que a gente usa pra fazer anestesia de uma pessoa numa cirurgia. Em anos 90, a pessoa usava bastante. Então, o que você tinha? Você tinha uma pessoa que ia treinar anestesiado, então ela suportava o que era a grande dor que causava no exercício de extrema intensidade. Isso se provou inseguro. Não é uma coisa que você usa pra todo mundo. E mesmo pra gente que é treinado, não é uma coisa que dá pra você utilizar de forma corriqueira. A gente não tem um estilo de vida em função de trabalho, demanda, etc., que a gente consegue tolerar isso. Então, era muito fácil o sujeito entrar num tipo de sobrecarga que fazia. A gente tava falando síntese e degradação. Não dava tempo de fazer uma síntese adequada, o nível de degradação continua. Então, aquele músculo vai sendo, entre aspas, roído. E aonde ele vai sendo roído? Na transição miotendínea. Então, cara, ou estourava o tendão ou estourava a transição miotendínea. Se tem esteroide anabolizante, ele estoura a junção miotendínea. Se não tem esteroide anabolizante, a tendência é estourar o tendão. Então, também tem essa divisão. Dependendo do que é o metabolismo do sujeito e o que está sendo feito, você tem uma alteração do que é a forma da lesão muscular, que é o que a gente estuda e é o que a gente trata no grupo lá. A gente tem um instituto da mobilidade onde a gente traz mobilidade a partir de cirurgias. Eu, Zé Carlos, que é meu chefe, ombro e cotovelo, demange e joelho. E o Marco Aurélio Neves, ele trabalha com quadril. Então, a gente tem que estudar todos esses aspectos para trazer essa galera para treinar o mais rápido possível. e 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 o mais rápido possível.